Na primeira metade do século XIX, os portugueses continuaram a constituir o maior número de imigrantes livres vindo para o Brasil e vinham especialmente para a cidade do Rio de Janeiro, devido a sua grande influência no cenário nacional. O Censo Brasileiro de 1920 mostrou que dos 433.577 portugueses residentes no Brasil, 172.338 residiam apenas na cidade do Rio de Janeiro, 39,74% do total, incluindo todo o estado do Rio de Janeiro. Essa taxa subia para 46,3% dos lusitanos que viviam no Brasil. A presença numérica portuguesa era altíssima, uma vez que constituíam 72% de todos os estrangeiros residentes na capital fluminense. As pesquisas censitárias, mais antigas, também já atestavam a forte presença portuguesa na região. No ano de 1890, imigrantes portugueses compunham 20,36% da população da cidade do Rio de Janeiro, 106.461 pessoas. Brasileiros filhos de pai ou mãe portugueses, compunham 30,84% da população carioca, 161.203 pessoas. Ou seja, portugueses natos ou seus filhos, perfaziam naquele ano, 51,2% dos habitantes do Rio, um total de 267.664 pessoas.